Olá, tudo bem? Olá! A gente acabou de ver um desenho da Luna que ela fala sobre os germes e a gente resolveu descobrir se é verdade. Eles falaram que os germes estão em todos os lugares. Você acreditou nessa história? Eu não. Eu também fiquei meio desconfiado. Então a gente resolveu fazer um experimento pra ver se é verdade essa história. Então, o que a gente usa? A gente precisa de água fervendo, água bem quente e a gente vai colocar gelatina em color dentro dessa água. Além disso, a gente vai misturar nessa água um caldinho de carne que a gente vai colocar. Pega a colher para mim? Ah, pode deixar. Tem uma aqui. Só um instante, Bruno. Já vamos. Desculpa, Pedro. Tem aqui. Depois a gente... Você pode misturar pra mim, Pedro? Sim. Bom, enquanto o Pedro mexe, eu vou pegar um copinho descartável qualquer. Ele precisa estar limpo e esterilizado. Por isso que eu peguei álcool e passei nesse paninho, nesse papelzinho pra limpar bem direitinho lá dentro. depois que fica pronto, eu vou recortar aqui um pedaço pra ele ficar baixinho, tá? Por enquanto, vamos colocar aqui a gelatina e ela vai endurecer aqui dentro. Então, a gente volta daqui a pouco com a gelatina durinha pra vocês verem. Oi de novo, pessoal. Oi! E a gente deixou a noite toda a gelatina ficando pronta. E agora de manhã, olha só. Aqui dentro nós temos uma gelatina de carne. Ô, que nojo! A gente acha nojento. Mas as bactérias, principalmente as bactérias que afetam o nosso corpo, gostam. Pra preparar ela, eu cometi um pequeno erro aqui. O ideal seria coar pra tirar a gordurinha que fica em cima. Esses caldos de carne têm muita gordura, então tem que peneirar ela depois de pronta pra não ficar muito grossa, não aparecer. Porque a gente vai precisar dela bem clarinha pra enxergar as bactérias depois. Bom, outra coisa que eu preciso fazer é cobrir ela com esse filminho aqui, transparente, né? Aqueles filmes de cobrir alimento e tal, pra não cair bactéria lá dentro enquanto tá preparando o nosso meio de cultura, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai semear... Quer falar alguma coisa? Diga. Hoje é mais um dia daqueles que a gente vai fazer o vídeo, tá? Esse é o melhor experimento de todos, né? Então, agora a gente vai semear esse meio de cultura. A gente vai colocar as bactérias lá dentro. Pra isso, então, eu estava morrendo de curiosidade do que é isso aqui, eu vou demonstrar com um e depois a gente mostra outros. O ideal é que você lave bem as mãos antes de fazer. E temos um cotonete aqui, uma caixinha cheia de cotonetes. A gente vai precisar de um cotonete, ou meio cotonete, pra cada coisa que a gente for semear. Por exemplo, o Pedro estava brincando lá fora no jardim e as mãos dele estão imundas. Você está vendo alguma bactéria aqui? Não. Parece até que não está tão suja assim. Mas, se nós pegarmos o nosso cotonete e esfregarmos bem aqui, a gente pode tentar passar um pouquinho embaixo da unha aqui, pra quem enrói unha descobrir o que está comendo. Vamos lá passar bem passadinho aqui. Se você olhar, continua bem branquinho o cotonete. Nem parece que está sujo mesmo, não. Mas vamos dar uma olhada. Então, eu tirei a tampinha aqui do meio de cultura e vou semear. Vou passar lá dentro. Ó, esfregar de levinho as bactérias que estavam na mão do Pedro no nosso meio de cultura. Os germes que estavam na mão do Pedro no nosso meio de cultura. Não dá pra ver. Não, não vai dar pra ver pelo tempo. Como eu falei, a gente botou caldo de carne nesse meio de cultura. Então, nós queremos saber aqui bactérias que gostam de carne. Ou seja, bactérias que podem ser perigosas pras pessoas. Pra gente saber da onde a gente está vendo aquelas sujeiras, eu vou colocar aqui, escrever com caneta, de escrever em plástico. Pode até virar, porque está durinho. Mão suja. Mão suja. A mão do Pedro suja. Esse cotonete aqui, a gente já usou ele, vai ser descartado. E agora, eu, o Pedro e o Bruno vamos sair pra coletar sujeira de vários lugares diferentes. A gente volta já já de novo. Pronto, ó. Nós semeamos vários conjuntos aqui. O que que está faltando? Só pra vocês verem, a gente pegou um de sujeira do chão. Esse é o da parede. É o da parede, esse? Opa, já escrevi chão aqui. Mas, não faz mal. Então, pegamos um de sujeira da parede. Você vê, a gente destampa. E, eu vou mostrar pra vocês como que a limpeza de um lugar funciona. Então, isso daqui é uma tampinha de detergente, com um pouco de detergente dentro. E, eu coloquei um pedacinho de papel filtro embebido em detergente. Agora, a gente colocou o detergente lá dentro do meio de cultura sujo de sujeira de bactérias e tal da parede. Agora, nós vamos ver? Ou do chão, tanto faz. Agora, a gente vai deixar eles se desenvolverem. Vai levar alguns dias pra isso acontecer. Tá? Vamos terminar essa atividade, esse experimento. Bota lá na pia, por favor. A gente vai terminar ele no... Hoje é sexta, na segunda-feira a gente termina ele. Três dias é um bom prazo pras bactérias crescerem. Eu deixei um último aqui pra mostrar pra vocês o que significa, o que um cientista chama de controle. Então, esse cotonete, ele não foi sujo em lugar nenhum. Não tem nada passado aqui nesse meio de cultura. mas eu vou repetir exatamente o que a gente fez com todos os outros. Passar um cotonete, só que o cotonete limpo no meio de cultura, porque a gente quer saber se o meio, a forma como a gente tá fazendo o experimento também pode contaminar o ambiente. Olha só, eu tô falando aqui em cima, esse plástico, ele não é a coisa mais limpinha do mundo, então pode ser que apareçam umas bactériazinhas, mas que não é que veio do dente, veio da sujeira do cachorro, veio da maçaneta, veio do celular, pode ser que tenha aparecido alguma só pelo jeito como a gente fez o meio de cultura. Prontinho, olha aqui. Temos 12 aqui, e a gente vai dar três dias pra eles crescerem e a gente volta a falar com vocês na segunda pra mostrar como é que ficou. Vem mostrar, tchau, Pedro. Tchau. Tchau, pessoal. Até segunda. Oi, pessoal. Já faz três dias que a gente fez o nosso experimento e há três dias o nosso meio de cultura tá crescendo na estufa, nessa caixinha aqui. Tá? Então tá na hora da gente abrir e ver o que aconteceu aqui com as diferentes culturas. Eu vou começar tirando a tampinha deles, o filme plástico que tava protegendo. Não bota a mãozinha, tá, Bruno? Bota a mão. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, dois, nove. Vamos aprender outra vez. Então, bom, qual é a... O que eu queria com esse experimento? Eu queria mostrar pra vocês como os diferentes lugares da nossa casa tem bactérias. Lembra que a gente viu o desenho da Luna mostrando aqui que tem que tem vários micro-organismos, né, germes, entram aí nessas categorias que a gente vai ver aqui nos meios de cultura, as bactérias e os fungos. Aqui não tem nenhum protozoário que a gente vai ver que também é um tipo de germe. quem são os protozoários? As amebas, as giardias que são bichinhos muito comuns de dar dor de barriga na gente. Tira pra cá, Bruno, pra não virar. E outro que está muito na moda agora que são os vírus também não vão ser visíveis aqui. O que a gente vai ver aqui são as colônias de bactéria e de fungo que estão crescidas aqui nos nossos meios de cultura. Tá? Lembrando, esse meio de cultura eu fiz com um pouco de água quente, duas gelatinas em colores e um cubinho de caldo de carne porque a gente quer ver bactérias que podem causar problema pras pessoas, aquelas que se alimentam dentro do nosso organismo. É isso que a gente vai olhar aqui agora, então. Bom, primeira coisa que a gente precisa ver, vocês lembram que o último meio de cultura que eu semeei era o controle. O controle é aquele que eu só passei o cotonete sem passar o cotonete em lugar nenhum. Então, supostamente, não era pra nascer nenhuma bactéria nem nenhum fungo ali. Só que não é isso que acontece. Sempre nasce uma coisinha ou outra porque aqui não foi tudo esterilizado, então nosso método não é perfeito. Num laboratório de pesquisa teria muito mais cuidado do que isso e a gente, então, deveria ver absolutamente nenhuma bactéria, nenhum fungo no grupo controle. Então, vamos olhar aqui o potinho com o nosso grupo controle. Vocês conseguem ver uns pontinhos mais claros? Não! Esses pontinhos mais claros são colônias de bactérias e de fungos que estão crescendo aí no nosso meio de cultura. Chegar mais perto deve ficar fora de foco, mas pelo menos para vocês verem as manchinhas brancas. Vocês vão ver nos próximos que tem relativamente pouco aí, tá? Vai ter muito mais nos outros que a gente vai mostrar. Vamos mostrar aqui no vídeo? Não vou mostrar todos, a gente tem uns 15, eu acho, aqui no vídeo, mas vamos mostrar alguns que estão bem impressionantes aqui. Vamos olhar a mão do Pedro suja. Olha aqui o estado do meio de cultura da mão do Pedro suja. pode ver. Nossa! Cada manchinha branquinha dessas aqui é uma colônia ou de fungo ou de bactéria que estava na mão do Pedro antes dele lavar. Vamos ver o que acontece quando a gente lava a mão? Lava a mão, Tinha. Olha o que aconteceu com a mão do Pedro depois de lavar. Ainda tem um pouquinho de... Acho que isso daí é um fungo, esse branquinho que dá pra ver aí, tá com cara de fungo. Mas, olha comparado com a mão suja, a quantidade de bactéria, cada pontinho desses aí seria uma bactéria que se reproduziu na mão dele. Se ele come com a mão suja, isso, em vez de estar nesse copinho, ia estar crescendo na garganta, na boca, na barriga do Pedro. quando a gente lava a mão, diminui muito. Com menos invasores, o nosso sistema imunológico, os soldadinhos, o exército que defende o nosso corpo, consegue proteger a gente melhor. vamos olhar alguns outros legais aqui, olha. Eita, pessoal. Olha a lixeira daqui de casa. Esse daqui eu peguei da lixeira aqui de casa. Olha a quantidade e os tipos diferentes. Tem aquele branquinho, tem o vermelho, tem o amarelo, tem o mais pretinho. são muitos tipos de micro-organismos diferentes aqui. Nossa, isso pode causar doenças? Pode, por isso que a gente tem que lavar a mão depois de mexer no lixo, tirar o lixo com certa frequência de casa. E o que é essa faca, vermelha? É para cortar bichos perigosos? Fechinha, não. É para dar fogo. É para dar fogo. Vamos pegar um outro legal aqui. Vamos olhar. Só mais um, aí a gente... Ah, olha só. Espera aí, vamos pegar mais dois aqui. Pronto. olha aqui. Esse daqui... O alô, papai! Esse daqui, a gente passou no dente do Bruninho antes do Bruninho escovar. Olha quanto bichinho diferente aqui que veio dos dentes do Bruninho. agora... Vamos olhar um dente depois de escovado. O que aconteceu? A mesma coisa que com a mão depois de lavar. Olha aqui. Dá para ver como tem muito menos bactéria, muito menos germe. É por isso que é importante escovar o dente. Quero pegar um último aqui. Dois últimos. Esse daqui foi uma tosse do Pedro. Olha o tanto de micro-organismo que saiu na tosse do Pedro. Mas não, vamos para não cair. Que eu vou fotografar ainda depois. dois. E por último, pronto. Espera um minutinho, deixa eu mostrar. Só um instante. Esse é o último que eu queria mostrar para vocês, também é bem assustador. Esse daqui, você lembra o que a gente fez nesse, Pedro? Não. O que a gente fez nisso? Uma coisa bem nojenta. Dê um beijo. A gente deu um beijo no meio de cultura. Olha quantas bactérias e fungos um beijo pode passar de uma pessoa para outra. Isso também explica por que que agora a gente não pode sair por aí dando beijo e abraçando todo mundo. Pessoal, vamos interromper o vídeo aqui agora porque ele já está bem comprido e aí eu vou mostrar para vocês, vou botar fotografia de cada um desses meios de cultura com o que que eles eram. Tá? 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 Tchau. 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 Tchau.